E aí galera, beleza? Aqui eu vou demonstrar aqui um vídeo tutorial aqui, ó Nós temos aqui uma conta aqui, uma conta level 91, feiticeira, boa, fudusk É, do clã Cygnus Bagulho é bom Conta Cygnus, feit 9 e 1 Conta, o login, é... Salto grande, sem anti-emo Vou demonstrar aqui, porque a conta é boa mesmo A conta é boa Vocês podem ver a equipe aqui Equipe é bom mesmo Vocês podem ver, nós estamos em MyFuryas